O trabalho dos fiscais começou com uma inspeção na zona leste de São Paulo onde um ponto clandestino de venda de botijões de gás foi fechado Nós fazemos o procedimento da interdição por medida cautelar a pressão dos botijões para evitar que seja comercializado junto ao consumidor A revenda fechada não tem nenhuma licença e também não segue nenhuma norma de segurança Segundo um dos sócios, a empresa está em processo de regularização e por um erro tinha botijões guardados no local Nós estamos em processo de legalização, aí coincidiu de colocar o bujão aqui hoje e bem hoje vieram aqui A ação faz parte da campanha Gás Seguro só na revenda lançada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para combater o comércio ilegal, aumentar a segurança e melhorar o atendimento da rede autorizada à população na cidade de São Paulo É mais um passo que a gente está dando na maior cidade do Brasil para que a gente tenha uma qualidade de serviço e de produto para o consumidor A campanha vai até o dia 31 de dezembro e neste período, 500 fiscalizações como esta devem ser realizadas Mas esta semana, mesmo antes do início dos trabalhos, três revendas clandestinas já foram fechadas e 700 botijões apreendidos Para evitar riscos, a ANP orienta os consumidores a sempre comprar gás em revendedores autorizados identificados com o logotipo das distribuidoras com quadro de avisos da ANP e local apropriado para o armazenamento dos botijões No caso de venda em domicílio, verificar se o veículo de transporte tem identificação e o número de telefone da distribuidora e ainda se o entregador usa o uniforme Para garantir a segurança, o consumidor também deve observar se o botijão está lacrado Tem a marca do fabricante em alto relevo, rótulo com instruções de uso e não apresenta desgastes como amassados e ferrugem Em caso de irregularidades, além da interdição do depósito a multa pode chegar a 50 mil reais para pontos clandestinos e variar de 50 mil a 5 milhões de reais no caso de revendas autorizadas O revendedor tem que ter essa consciência do seu papel para a sociedade que é o papel de garantir que a gente tenha um uso correto do produto E aí